Música Na tarde desta quarta-feira o governador Tarso Genro assinou no Palácio Piratini um memorando de entendimento para cooperação na área de parques tecnológicos e incubadoras É um desdobramento da missão que foi feita com o governador, liderado pelo governador Tarso Genro já no primeiro ano de governo e as coisas começam a acontecer então a vinda dos coreanos aqui para que a gente conhecesse melhor, conhecesse as empresas tivesse uma integração maior e essa parceria do Estado e com as universidades vai possibilitar a relação maior entre as empresas gaúchas e as empresas coreanas O acordo tem como objetivo formalizar o compromisso com vistas à execução de atividades e programas de cooperação na área de parques tecnológicos e incubadoras estimulando a troca de experiências, promovendo atividades de pesquisa e desenvolvimento e também intercâmbio nos setores privados e governamentais O Rio Grande do Sul se coloca, se posiciona como o Estado onde preferencialmente com esse parque tecnológico vão se estabelecer relações comerciais, científicas, tecnológicas e de um intercâmbio Brasil-Coreia E aí O Rio Grande do Sul Obrigado.